Você que tá pra chegar aqui em Portugal, que tem um sonho de vir pra Portugal, que não sabe por onde começar, quer tirar documento, quer tirar níveis, na estádio de morada, na ponta bancária, tudo isso que é de graça, mas quer fazer comigo, é só chamar o Siqueira que você vai fazer, tudo isso comigo. E é isso pessoal, ficou normal, isso aqui é normal, você vê muitos influencers ou youtubers fazendo isso, pessoas que nem legalizadas é, mas que tem um esquema e fazem isso, e a casa da Caim, a casa da Caim. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, um vídeo sobre o fim das assessorias, então deixa o teu like e vem pra um lado aí. É através das redes sociais que partilham as dicas de um negócio legal que rende milhares de euros, o esquema começa sob o pretexto de uma simples ajuda. Contam como fizeram, como passaram, como é que foi, e aí falam, olha, se quiserem ajuda, como eu já tenho essa experiência, eu também posso ajudá-lo. Eu acho que é mais nesse sentido, e aí sim pedem dinheiro pra isso. Eu vejo, mesmo nos procedimentos administrativos, fazendo como se o advogado fosse, prestando serviço, explicando como vi de maneira inetal. Como vi de maneira inetal. Isso já tem tempo, é recorrente, tanto em grupos do Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, efetivamente. O CEF já recebeu dezenas de denúncias e investiga agora os influencers brasileiros que oferecem falsos serviços de assessoria e truques para conseguir documentos em Portugal. O que a gente indica, normalmente, é que a pessoa venha com visto de residência porque é tudo muito mais simples. Ela já vem agendada do Brasil pra ir ao CEF, já consegue autorização de residência. Em dois, três meses já está de forma legal, completamente legal. Chegam aqui, desesperados, sem quase nada, mesmo no desespero, crianças com tudo, e falam Doutora, eu preciso me legalizar, pelo amor de Deus. O Parlamento já aprovou um novo visto de trabalho para os países da língua portuguesa. Em breve, quem procura trabalho e não tem contrato, pode ficar até seis meses em Portugal. E os influencers que estão sendo investigados. E eu aqui no canal de Siqueira, achando que eu estava só nessa. Denunciando. Já denunciando até o meu vídeo só por conta disso. Eu fiquei impossibilitado de postar vídeo por conta do último vídeo que eu denunciei. A prática que esses influencers estão fazendo, né? Vendendo sonhos, transformando de Portugal um comércio. Para quem está no Brasil, talvez eles não tenham noção, mas isso aqui virou um comércio. Portugal virou uma oportunidade lucrativa de ganhar dinheiro. E o que é que os influencers estão sendo investigados? Influencers que o SEF está pondo como influencers são só 22, mas era para eles investigarem mais de 100 que tem aqui. Porque qualquer bairro, qualquer brasileiro aqui vira ou tem alguma conexão com assessoria. E além de assessoria, as pessoas vendendo cursos de como entrar em Portugal, cursos de como adquirir um visto. Vendendo uma dica para alugar uma casa. As pessoas estão transformando Portugal em uma mina de ouro. Tentando fazer o reverso do que os portugueses fizeram com nós há 600, 500 anos atrás. Só que quem está se prejudicando é o próprio brasileiro. Não que eles deveriam prejudicar os portugueses. Mas é brasileiro, aplicando em próprio brasileiro. A forma mais lucrativa hoje deles é que... Por exemplo, o rapaz lá do canal, que tem um canal que eu admiro, o grandão. Ele disse que ofereceram 2 mil euros para ele, só para ele fazer indicação. Eu ainda não tenho esse potencial que ele tem, mas me ofereceram 5% em cada pessoa que eu indicasse. Mas eu rejeitei. O outro me ameaçou, me chama o... Não quero dizer o nome. Me ameaçou, dizendo que ia atrás de mim, que sabia onde eu morava, até no Brasil, conversando com a minha família. E tanto outros que não demonstram, ou falam, como esse chama tal aí, lá de Nazaré. E fica iludindo as pessoas vendendo serviço. Dizendo que é vendendo a gasolina. Como é que a gasolina, se cada serviço tem um valor. Então hoje em dia isso aqui virou um homem de ouro para extrair dos leigos que estão vindo. Vendendo o curso de como passar pela imigração. Vendendo assessoria pessoal. Assessoria grupal. Vendendo e-book. Vendendo... Mano, não é tanta coisa, você não tem noção. A pessoa é um exemplo. É... A pessoa... Você liga para a pessoa, é como se eles fossem advogados. Você liga para a pessoa e diz... Vamos supor... Vamos supor que sou eu. Siqueira, eu gostaria de uma dica, mano. Aí eu dizia assim... Olha, a dica... É... Se for para arrendamento, vai ser 50 euros. Tá bom. Aí o cara dá uma dica. Leva a pessoa lá, tipo, para dar uma volta para conhecer uma cidade. Para ver se tem casa para alugar. E tipo... Recebe 50, 100 euros por isso. Tipo assim... Isso aí é bobage, né? Porque... Isso não tá fora da lei. Mas o que tá agora, que a bomba estourou... E obrigado, Seth. Obrigado aí ao canal do... O portugaliano, do brother aí, que... Que tá explanando isso. Eu tava precisando de alguém com uma grandeza como a sua pra... Pra agitar isso, porque... Eu achava que eu tava meio que só nisso. Eu vejo muitos youtubers que tá envolvidos, ganhando muito dinheiro. Como você bem me falou, o Poço ganhando me falou no... Um vídeo que uma live, bicho. O cara ganha 15 mil euros numa live. Só as pessoas depositando pra saber a informação. Mano, é muita... É muita... Covardia, velho. Na moral, é muita covardia. Eu não tenho palavra pra explicar. Isso que tá rolando aqui. Porque todo mundo é brasileiro. Você não vê uma assessoria de um português. Você não vê... Uma pessoa cobrando pra um serviço que seja português. É só brasileiro. Brasileiro, não pode passar. Isso desanima muito, sabe? Ao ponto de... Por exemplo... Aqui em Lisboa mesmo já não tem mais vaga de nada pra você conseguir... Tirar NIF e NIS. Cada vez mais difícil. Pra fazer aqui... A minha noiva chegou agora no Brasil. A única forma que eu consegui foi ligar pra... Pra central das finanças. E agendar pra Coimbra. E daqui de Lisboa pra Coimbra... Pelo menos a minha casa deu 200 quilômetros. E avaliou na minha moto ali... CCX. Andar 200 quilômetros. Do centro do país ao norte do país. É calor de 45 graus. É queimadas. Toda eu tô enfrentando a queimada que eu tiveram muito forte. Então assim... Isso tudo é culpa deles. Porque... Se você for numa assessoria, eles prometem pra fazer a balada em uma semana, em três dias. Aqui em Lisboa. Pra você. E se você vai fazer aqui, nunca tem vaga, sabe? Eles têm passe word livre. Eles têm passe livre lá dentro. Tem gente envolvida lá dentro com eles. E isso chega a ser ridículo, sabe? Dá nojo. Porque... Tipo assim, o reservamento que deu na estrada. A aventura que foi. A gente chegou lá, fez o NIF. Como foi comigo há três anos atrás. A gente fez o NIF em cinco minutos. Muito rápido. Eu representei ela. Muito rápido. Depois a gente saiu de lá e perguntei a senhora. Onde é que eu consigo fazer o NIS aqui? Ela falou. Essa hora é meio difícil e tal. Tem que ter ajudamento. Aí eu. Beleza. Na minha NIS, na loja do cidadão. Fui na loja do cidadão de Coimbra. A gente agendou pra uma cidade antes de Coimbra. Sentindo desboa, sonado Candeixa. No dia seguinte. A gente dormiu em Coimbra. Dormimos num hotel. A gente achou um hotel de 32 euros. A gente passou uma noite lá. Um hotel baratinho. Bem no coração de Coimbra. A gente dormiu lá. Quando foi de manhã saindo de lá. E fomos pra essa cidade de Candeixa. Não precisou de ninguém. Minha mulher fez tudo sozinha. Chegou lá. Ela só pediu. Xerox do passaporte. Passaporte original. NIF na mão. Xerox do NIF. E uma conta. De luz do Brasil. Uma conta de internet. De cartão de crédito. Alguma coisa. Com comprovante de morada do Brasil. E fez o NIF dela em dois minutos. Foi muito rápido. Então assim. Mais uma vez. Eu queria dizer aqui. A felicidade que eu estou. Do Cef. Esplanar que está investigando essas 22 pessoas. Porque isso já está rolando há muito tempo. E agora que foi estourada a bomba. E o bom do Influencer. Grande. E alguns que são contra se manifestar. Eu não me sinto só. Eu me sentia o Davi contra a Goliza. Até ameaça. Até. Meu vídeo foi derrubado do canal. Já estava com 200 visualizações. Eu fiquei impossibilitado de postar vídeo. Há duas semanas. Porque. Não sei. É muito. Não sei. Denunciaram aí. Se juntaram a massa aí para denunciar. E tipo assim. Quase derrubou o meu canal. Mas. Eu fico feliz e triste. Pelo lado dos cidadãos que estão por vir. Mas feliz. Porque vão prender. Vão punir. Vão atrás desses. Influencer. Que destrói. O sonho de muita pessoa. Por que destrói isso aqui? Porque. Muitos deles. Prometem nem cumprem. Por exemplo. Pessoas que estão vindo do Brasil. E depositam 500 euros na conta de um cara que nem conhece. Porque confia. Que fulano fez assim. Assado. E. O cara faz. Ou nem faz. Nem faz. E some com o dinheiro. Ou se faz. Depois você percebe que é de graça. E você fica puto com isso. Que gastam 500 euros. E 500 euros aqui. É um mês de trabalho. Pessoas que compraram. Hoje em dia também. Todo mundo quer ter uma agência de viagem. Virou. Virou febre agora ter agência de viagem. Aí fulano de. Vem com a passagem cancelada. Faz um. Faz um ibook. Faz um sei o que. Ensinando a pessoa. Vem com a passagem cancelada. Aí só porque você veio com a passagem cancelada. E deu certo. Aí outra pessoa. É deportada. Hoje em dia o que mais deporte é passagem cancelada. Pessoas. Não confia nisso. Que estão pregando. Principalmente esses influencers. E esses. Assessoristas. Esses caras que só querem lucrar. Eles não querem nada. Eles dizem te ajudar. Mas eles não estão te ajudando. Eles te ajudaria fazendo. O que eu vou dizer aqui é vocês. Vocês querem fazer NIF. Querem fazer NIS. Na hora. Chega aqui. Bota no Google. Central da Finanças. Liga para a Central da Finanças. Central da Finanças. Vai agendar para ti. Fazer o NIF. Você diz que quer fazer o NIF. Nazaré. Coimbra. Tudo para o Norte. Você faz na hora. Eles vão agendar para ti. Um, dois dias antes. Se não conseguir. Vocês vão na Central do Imigrante. Lá eles tem advogados. Que fazem para você tudo de graça. Desde NIF. NIF. Claro que é uma questão de processo. Mas eles vão fazer para ti tudo de graça. É o apoio ao imigrante. Mas assim. O que eu digo a vocês. Que se quiser fazer do modo normal. Mas assim. É acessível. É ligar para a Finanças. A Central. A Nota Central da Finanças. E faz um agendamento. Vai ser dois dias depois. Coimbra. Candeixa. Leiria. Nazaré. Lisboa. Santarém. Toda essa parte aqui. Não tem vaga. Mas por lá de lá. Para cima do mapa. Pombal. Vocês perguntam onde tem vaga mais próxima. E vocês vão. Porque aqui em Lisboa está tudo preso. Aqui em Lisboa para conseguir uma vaga. Alguma coisa assim do documento. Vai demorar muito. E é isso pessoal. Espero que as pessoas sejam punidas. E sejam presas. E que muitas pessoas não sofram mais com isso. Com passagem cancelada que foi deportada. Quanto as pessoas são deportadas por causa de uma passagem cancelada. Quantas pessoas vão agora perder documentações. Porque tal influência que arrumou para ele vai ser preso. A bomba vai estourar. E vai ter pessoas que compraram serviços. E vai ser investigada também. E pode ser deportada por conta do vício. Então é isso pessoal. Não busque facilidade. Faça uma coisa do jeito certo. Estou cansado de alertar vocês aqui no meu canal. Espero que não derrubem de novo esse vídeo. Não sei como não derrubaram do rapaz lá no Porto Gaiano. E é isso. Estou junto com o Sérgio Nessa. Estou junto com o Porto Gaiano. E eu quero o fim das assessorias. Eu quero o fim das pessoas que estão enricando com o suor. E com a luta de vocês que estão para vir do Brasil. Tamo junto. Um abraço no canal Siqueira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.